Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no provador da loja Zara, na cidade de São José dos Campos, no Shopping Center VAR. Eu se apaguei umas peças que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e curtem cada detalhe das peças. Eu que eu peguei um conjunto, mas o short eu peguei o tamanho errado, então ficou curto, é um short saia, tá vendo? Ficou muito curto pra mim. Mas a camisa, eu vou focar aqui na camisa, porque eu já coloquei e eu quero mostrar pra vocês. É uma camisa de cetim, uma camisa preta, é um tecido muito gostoso mesmo. Essa que eu peguei o tamanho P, ela tá saindo por R$229,90, mas é um tecido bem gostoso. Deixa eu colocá-la aqui pro fora pra vocês verem o modelo dela. Olha, tá vendo como o cetim, ele é um tecido mais chique, mais arrumadinho. Tem esses botõezinhos brancos aqui, deu um charme aqui nessa camisa, que deixou ela com uma camisa, deixou esses botõezinhos aqui, deu um diferencial aqui na camisa. O short ficou curto, é um short saia, tinha um abertinho aqui, o vendedor ficou muito apertado pra mim. Ele ficou saindo por R$259,90, mas o modelo dele é bonito. Tá, ó, apertou, fechou com barriga aqui. Tem uma costura aqui. Atrás até que ele ficou legal, olha. Só que ficou curto também, ficou curto. O short eu peguei um tamanho, o S tinha que ser o tamanho maior, né, como fosse o P, tinha que ser o M. Mas o modelo dele é um modelo bonito também. Aí tem um zíper aqui do lado, tá? Mas olha que graça que é essa camisa. E eu quando vi esse short aqui, eu quis colocar ele com essa camisa preta, porque eu acho que ia dar um diferencial. Mas não me serviu o short. Mas tem outras peças lindas que eu vou mostrar pra vocês, então fica comigo. Que nesse vídeo que não sai, é daqui que eu vou trazer lindas peças pra vocês. Então vamos lá? Aqui meninos, eu trouxe um vestido estampado. Um vestido bem diferente mesmo. Olha que estampa maravilhosa dele. É umas folhagens, um pássaro. Ele tem um fundo branco, depois tem essas estampas aqui. Aqui na frente, a gola dele, é uma gola V, e a alça dele é ajustável. Então pra mim, eu ajustei quase no último aqui. Então, ó, essas alças ajustáveis, eu acho umas alças boas, né? E olha que lindo que ele é. Eu coloco com essa rasteirinha aqui, laranja minha, que vem de casa, até combinou com esse vestido. É um vestido bem tropical mesmo, um vestido bem verão mesmo, pra usar agora nesses dias que tá mais quente. Porque o tecido dele é um linho, né? E não é aquele, é um linho assim, o linho é um tecido mais fresco. Então, é uma ótima opção pra estar usando aí no verão. Vamos ver ele atrás. Olha, tem bastante tecido na parte de baixo, né? E aqui, ó, é de alcinha. Fica só um pouquinho de costa amostra. Um pouco só de costa amostra, de costa amostra, não é muito. E aqui tem bastante tecido. É onde, ó, aquele vestido bem verão, bem calor mesmo, é essa peça aqui. E sem contar que é estampa. Essa estampa dele é uma estampa diferente, né? Eu não sei vocês, se vocês gostam de roupa estampada, mas eu particularmente, eu gosto. E aqui é um mix de estampa, né? Tem verde, tem laranja, tem rosa, mas foi uma mistura aqui que combinou e ficou bem a cara do verão aí. Não é mesmo? Então, é uma ótima opção pra gente tá levando na praia, até mesmo saindo aí no nosso dia a dia. Esse daqui eu peguei o tamanho P, que é o menor, né? E ele tá saindo por R$339,90. Vai dar um vestido muito bonito mesmo. E espero que vocês estejam gostando, porque eu gostei muito desse vestido aqui. E aquela peça pra usar aí tranquilamente nesse verão aí. E também, com certeza, em outros verões vão vir. Então, é isso, o look montado com a próxima peça. Vamos lá? Aqui, meninas, eu trouxe um outro vestido. O tecido dele é um lese, é um amarelo, um vestido longo. Tá? Pra mim, ele ficou quase assando no chão, porque eu tô baixindo, hein? 1,56m. Por baixo, ele tem um pouco, já que eu mostro pra vocês. A alça dele é uma alça bem grossa mesmo. Tá vendo? Aí, depois aqui, olha, ele tem como se fosse um cós aqui em cima. E depois já vem caindo o vestido. Olha, ele é bem rodado mesmo, vestido bem largo, bem verão mesmo. Tem aquele vestido pra usar tranquilamente no verão. Aquele bem fresquinho, pelo fato de celese. E por baixo, ele tem um forro, deixa eu... Ele tem um forro por baixo. Então, o forro é daqui do meio da perna pra cima. Embaixo não tem, mas... Na perna também não precisa, né? Porque é bom, por causa do calor. Ele tem esses... Esses buraquinhos, por causa do celulés. Então, ajuda bastante na ventilação. Olha que lindo que é esse vestido aqui. Lindo, 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 lindo. Bastante tecido na parte de baixo mesmo. Aqui ele ajusta aqui no seio. E depois ele abre o modelo lá. Olha pra vocês verem. Porque é aquele vestido largo, mas é o vestido largo com o modelo. Porque tem umas roupas largas que não deixam, não valorizam o nosso corpo. Mas esse não é o caso desse. Porque esse aqui, ó. Ele tem essa alça bonita, grossa aqui. Tem aqui o formato do seio que ele ajusta aqui. E depois ele vai abrindo. Então, deixou eu com o corpo até legal, né? Deu uma valorizada no corpo da gente. Não é aquele largo que não deixa, que não valoriza o nosso corpo. E esse é uma peça que deixa a gente até elegante. Esse daqui é o gelo de leite. Tá saindo R$300,00. E tá saindo R$379,90. E o amarelo dele é o amarelo bem forte mesmo. Tá? Tá usando essas cores mais fortes. Então, esse aqui é o amarelo bem forte mesmo. Tá aí, meninas. E aí, vocês estão gostando desses look-ins? Digeste um comentário abaixo se vocês estão gostando de algum desses look-ins. Eu gostei do primeiro vestido. Desse também eu gostei, né? Olha só embaixo. Então é isso. Mais um look aí pra vocês aí. Improvador da saia. Então vamos pro próximo look? Aqui, meninas. Eu trouxe pra vocês verem um vestido também. Mais um vestido estampado. É um vestido também totalmente diferente. É um vestido longo. Tá? O tecido dele é poliéster. É um tecido bem macio mesmo. É um vestido sem manga. Aqui, olha, tem a agolinha normal. Tá? Não na agola alta nem baixa. É uma agola normal. Ele tem um franzido aqui do lado. Olha pra vocês verem. Ele tem essa escordão aqui que vocês podem ajustar. Que é esse franzido aqui. Tem essa penda aqui maravilhosa aqui do lado. É um vestido bem confortável mesmo. E ele não fica grudado no corpo. Não fica marcando o corpo. Por causa... Não sei. É um tecido bem... Bem gostoso mesmo. Olha atrás. Esse pra vocês verem. Ele modela bem o corpo. Deixou eu com o corpo... É... Deixou mais com silhueta. Com mais bumbum. Olha pra vocês verem. E é um vestido sem manga, né? Que eu falei pra vocês. Olha aqui. Do lado. Tá? E olha a estampa dele. Uma estampa totalmente diferente. Não é uma estampa simples. É uma estampa... Não é uma estampa básica. É uma estampa diferente. E é um mix de estampa, né? Que tem azul, verde, marrom, verde. Porque é uma mistura aqui de estampa aqui. Mas que deu certo, né? Então... Tem gente que não gosta muito de estampar. E aí vê uma roupa dessa assim... Nossa, ela pensa assim... Eu misturar vários estampos não vai ficar legal. E aqui tá uma prova que fica legal sim. Uma mistura aqui de um verde militar. Um verde... Um verde mais fluorescente. Um azul. E ficou assim perfeito essa mistura aqui. E é super confortável. Nossa, um vestido desse aqui dá pra gente em qualquer lugar com esse vestido aqui. E aqui dá pra colocar uma sandalinha. Combinou com essa rasteirinha minha. Daria pra colocar um tênis, uma sandália alta, uma sandália baixa. Que vai ficar aquela peça coringa que vai bem com tudo. Esse eu peguei o tamanho S. E ele tá saindo por... Deixa eu ver aqui o preço dele aqui. Vou falar pra vocês. Que eu já vi, mas esqueci. Esse tá saindo por R$279,90. E eu peguei o tamanho S. Que é como se fosse o... Como se fosse o M. Né? Isso aí. E aqui, olha. Aqui eu não falei pra vocês, mas ele botou. Aqui eu não consegui botar direito. Mas ele botou aqui perto dos pontos. Ele tem dois botõezinhos aqui, olha. Tá vendo? Ele tem dois botõezinhos. Aí eu botou o ajuste aqui em cima. Aqui sim. É que eu não consegui fechar sozinha. Mas é um botãozinho bem pequenininho. Tem um elastiquinho. Bem delicadinho mesmo. Então vamos pro próximo look. Vamos lá. E pra encerrar o nosso provador de hoje. Eu trouxe uma brusinha mais básica. O motivo mesmo short que eu comecei com ele. E coloquei um brusinho. Uma brusinha cor da pele. Tem uma marração aqui do lado. Tá? Um brusinho mais básico. Tipo um cropped. Essa daqui tá saindo por R$59,90. Tá? Uma brusinha bem justinha mesmo. E é uma cor da pele. Talvez dá pra colocar ela. E colocar um blazer por cima também. Que vai ficar bem bacana também. Que é uma brusinha mais básica. Então é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse nosso vídeo de hoje. Compartilhem com suas amigas. E é isso. Quero agradecer vocês. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.